No leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, eu peço ao deputado doutor Jean para presidir a reunião, para que eu possa ler os requerimentos. Pode proceder à leitura, deputada Marília Filhos. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a utilização de processos de mediação e conciliação para a resolução de questões envolvendo a violência contra as mulheres. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprova, permaneça como estão. Aprovado. Outro requerimento, a deputada que a subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais, DPMG, pedido de providências para que, na nomeação dos novos defensores públicos do concurso que se encontra em andamento, seja dada prioridade para nomeá-los em núcleos de defesa dos direitos da mulher em situação de violência no DEM. Haja vista o aumento nos índices de violência contra as mulheres no Estado. Em votação, requerimentos. A deputada que a própria permaneça como estão, aprovada. Outro requerimento, a deputada que a subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providência para ampliar o quadro de defensores públicos de forma a cumprir o artigo 98 do ato das disposições condicionais transitórias da Constituição Federal com a redação dada pela emenda à Constituição da República nº 80, 2014, que estabelece que, até 2022, todas as comarcas deverão contar com os representantes da Defesoria Pública do Estado. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimentos. Deputados, que a própria permaneça como estão, aprovada. Outro requerimento, a deputada que a subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 100 do regimento interno seja encaminhada ao secretário de Estado e governo, pedido de informação acerca do cronograma que viabilizará o cumprimento do artigo 98 do ato das disposições condicionais transitórias da Constituição da República, com a redação dada pela emenda constitucional nº 80, de 2014, que obrigou, até 2022, todas as comarcas deverão contar com o defensor público. Em votação, requerimentos. Deputados, que a própria permaneça como estão, aprovada. A deputada que a subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providência para que realize a suplementação orçamentária em favor da Defensoria Pública de Minas Gerais, possibilitando que a instituição nomeie os excedentes do concurso público e se encontre em andamento, considerando que das 296 comarcas do Estado, 185 ainda não contam com defensores públicos e ainda a obrigação constitucional de, até 2022, todas as comarcas contarem com o representante da Defensoria Pública. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimentos. Deputados, que a própria permaneça como estão, aprovada. Devolvo à presidência a deputada Marília Campos. Sobre a mesa, relatório de visita técnica realizada por esta comissão em 30 do 10 de 2019. Atendendo ao requerimento da comissão de número 4597, autoria da deputada Marília Campos, Lenin André de Jesus, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, visitou em 30 do 10 a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Para avaliar a reestruturação dos núcleos de defesa dos direitos da mulher em situação de violência no Estado de Minas Gerais. Conclusão. A comissão cumpriu a finalidade da visita, tendo avaliado a reestruturação dos núcleos de defesa dos direitos da mulher em situação de violência no DEMO Estado. Em decorrência da visita, foram apresentados requerimentos com o seguinte teor. Realização de audiência pública da comissão para debater a utilização dos processos de mediação e conciliação. Pedido de providência ao defensor público geral da Defensoria Pública para a nomeação dos novos defensores públicos do concurso. Pedido de providência ao governador do Estado para ampliar o quadro de defensores públicos de acordo com o artigo 98 do ato das disposições constitucionais transitórias. Pedido de informação ao secretário de Estado de governo acerca do cronograma que aviabilizará o cumprimento do artigo 98, ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Pedido de providência ao governador do Estado para que utilize, para que realize suplementação orçamentária em favor da Defensoria Pública de Minas Gerais, possibilitando que a Constituição nomeia os excedentes do concurso público que se encontra em andamento. na condição de relator, aliás, desculpe, a presença nos termos do artigo 297B do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. Indago aos deputados se querem fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença do deputado Tojan, agradeço também a presença do deputado Elismar, e a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determinar a laboratório da ata e encerrar os trabalhos. Obrigada.